48 horas acordado, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Beleza, o Super Game na área trazendo pra vocês The Forest, e hoje galera, eu tô aqui nessa casa muito louca, que eu não sei de quem que é essa casa, eu simplesmente perdi, tamo perdido, mentira rapaz, tô aqui com o mano senta no liso, o Zulu, beleza? Tranquilo? Eu ia falar zumbi cara, é verdade que é onde eu tô realmente, não é pra alguma pessoa normal, Eu ia falar zumbi cara, e galera, nós estamos aqui no The Forest, por quê? Porque o Zulu inventou aí de fazer uma playlist de The Forest, e eu também tava começando a gravar, porque o jogo tá ficando muito louco, e a gente decidiu assim fazer uma playlist nos dois canais, no meu e do dele, então os episódios ímpares vão ser no canal dele, e os pares vão ser no meu, e os episódios ímpares vão ser no dele, e os pares no meu, tipo, ele já fez o 1, até postou já esses dias atrás, como é que é, a eficiência das armadilhas, você postou lá? Isso, 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 bom. E ele postou lá no canal dele, então vou tá deixando o link do canal dele, e o link do vídeo aí, vamo lá, se inscreva, acompanha essa playlist que tá massa pra caramba, vai ficar né? Não tá, não tá, não tá, vai ficar. Vai ficar, vai ficar. Aqui é a nossa plantação, plantaçãozinha de, plantação de mato. E aí, agora dá pra plantar alguma coisa, ó, plantação de orquídea. Viu que apareceu o app pra você aí? Pra mim não. Não, pra mim apareceu, o que que eu peguei, então? Nossa, peguei alguma coisa que eu não sei. É, que planta, é, a, é, flor que sai daqui. Nossa, velho, vocês pegam no fogo, bicho. Quase pago, quase pago, quase pago. Tá pegando fogo, certo? Apaga, apaga o fogo, apaga o fogo, apaga o fogo. Chama o bombeiro. Ah, que delícia, cara. Dá uma baixadinha aqui. Água tá boa, cara. É, água tá boa, cara. Água tá boa, cara. Água tá bom, tá sem onda. Você tá vendo que, tipo, tem uma faixa de terra ali? Não, hein. Ali na frente, na minha reta ali? Ah, é, tipo, tem uma alinha? É. Tem como ir lá? Ah, você tá andando no ar. O que? Sério? É, tinha uma montanha ali. Você não quer ir lá, né? Vamos voltar, disse que... É, vamos voltar. Antes que venha um tubarão. E morreu. É, galera, a gente vai mudar daqui. O Zulu falou pra gente fazer uma casa na árvore. E tem como destruir, será isso aqui? O que? Essa casinha normal aqui não, né? Acho que não. Mas, cara, deixa aí. Fica salvo aí. Deixa aí. Até porque ela não tem física pra gente. Só a mesma porta que tem. Então a gente decidiu o que vai fazer aqui em cima. Tem um campinho aberto aqui, ó. Cadê? Tem um campinho aberto aqui. É esse aqui não, né? Pra cima, né? É aqui, aqui. Aqui, ó. Naquela árvore ali. Essa árvore aqui, ó. Não é dessa aqui? Ah, tá, é pra cá. É que eu tava vindo pra lá. E a gente decidiu fazer nessa árvore aqui que se destaca um pouquinho mais. Essa pedra aqui não tinha. Eu não quero essa pedra na pedra da minha casa. Sério. Então, vamos... Quem quer se quebrar? Vamos colocar o projeto aqui. Eu vou escolher a casa da árvore. Por que a gente vai mudar da praia, assim? Porque eu acho que na praia, às vezes aparece muito canibal, né? O pessoal chama de canibal. Então, às vezes aparece muito canibal. Isso é um pouco ruim, mas... A gente vai ficar com as duas casas aí. Vai fazer o de corda ou de escadinho? Cara, eu já fiz o de escada. Eu não fiz o de corda. Só fiz o de escada. Se quiser fazer o de corda... A de corda é nova. É a mais nova. Primeiro eu vou botar a de escada. Depois eu vou botar a de corda. As duas ali tem escadinha. Quê? As duas ali é de escadinha. A triangular é nova, eu acho. Não sei. Deixa eu ver aqui. Calma. Ah, não sei. Agora você me confundiu. Ah, faz isso aí. Coloquei pra lá. Coloquei a escada pra lá, peraí. Errado. Cancela. Aí. Coloquei a escada pra cá. Ih, começou a chover, galera. Ih, pronto. Cara, o jogo tá... Melhorou muito, velho. Melhorou muito desde o início. Claro que ele não tá assim... Nossa, que jogo. Vou ficar aqui o dia inteiro jogando, mas... Dá pra você jogar com alguém aí. Dá pra você... Dá pra se divertir. Ainda é por cima rir, né? Com os bugs do jogo. Vixe, a escada só dá pra baixo. Só dá pra baixo? Só dá pra baixão, né? Olha, tenta essa aqui. Toma aí. Tenta essa aqui, ó. Tenta essa aqui. Essa árvore aqui. Vai pra lá. Pra lá. Ah, pra baixo também. Faz isso aqui mesmo. Vai lá, não te cravar. Ah, tá bom. A gente dá... Dá uma limparada no terreno aqui. Toma aí. Coloquei stick, mas não parece... Coloquei 10 stick. Vou... Vai cortando a árvore. Vai cortando mais stick? Não. Eu vou pegar os stick. Vai... Vai pegando a árvore. Acabou já o stick? Tá, tá faltando. Uhum. Vai... Vai... Vai pegar os carrinhos lá e vou cortar a árvore. É. Aí faltam os... Os troncos. Bom, galera. Eu vou dar aquela aceleradinha no vídeo aí que vocês sabem no meu canal, que eu gosto pra caramba. Me dar aquela aceleradinha e vamos cortar umas árvores aqui. Então eu vou... Vamos aí então, beleza? Já voltamos aí. Bom, galera. Voltei aqui porque eu tenho os canibais ali e tal. Eles estão basculhando na nossa casa. E eu não permito isso. Vocês têm que ir embora. Vocês vão embora agora. Bota ele. Bota ele pra eu pegar a armadilha. Vou colocar a fulgância aqui. Sai, olha só. E aí? Você vai vir? Vai, vai. Vai vir aqui. Ai. Nossa. Aí, pegou. Pegou. Eu não consigo ver. Pegou. Não consegue não. Tira a print aí. Vou tirar a print. Eu não consigo ver porque o coisa é seu. O server é seu. Vem. Vem aqui. Vem. Vem. Ele tá pendurado aqui ainda, mulher? Aham. Mas o que que acontece? Tinha uma... Pra você tinha uma... Cuidado, tem uma ali atrás, hein? Não, pra mim. Como é que você vê? Pra mim... Você não vê mais a mulher ou tipo, ela some? A mulher some e fica com a coisa fechada. Fica a armadilha fechada e eu não vejo mais a mulher. Ah, pô. Aí, aí, aí. Atrás de você. Bota ali pra eu pegar essa armadilha aqui, ó. Ih, tem outra. Bixi. Ih, aqui, aqui, aqui. Ué, o que que ele tava fazendo aí? Ele tava com medo a manhã? Aham. É aquela manhã ali que você matou? Na armadilha? Não. Ele tava... Chorando. Ele tava chorando. Ele tava chorando pela morte do amigo. Coitado. Eu quero pegar um aqui, nessa armadilha aqui, ó. Aí, aí. Corre pra frente, corre pra frente. Corre pra frente. Fica aí, fica aí. Eu não consigo armar. Ela tá armada pra mim. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, 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 aí. Aí, vai conseguir. Ele tá vivo pra mim ainda. Pra mim ele tá se mexendo. Que bugado. Aí, destruí ele. Aí, tem um... Outro? Ah. Pegar as partes deles ali. Vem, 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 vem. Aqui, ó. Me pega aqui, cara. Me pega aqui, cara. Pode vir. Aqui, ó. Ah. Viado. Errou. Me pega aqui. Vem. Ele tá pisando em seu lugar, né? É. Vai dar a volta. Você vai vazar. Vai vazar. Vazou. Deixa uma olhada presinha aí. Ó, ó. Da próxima vez, tá? Você faz o que eu falo com você, tá bom? Vai ficar aí de castilho. Vem, vem. Deixa eu gravar aí no Frappes aí. Dá uma gravadinha. Me vigie aí, me vigie. Eu preciso comer alguma coisa. Tô com fome aqui. Bom, a gente teve que interromper, porque esses, esses Peraltas vieram aqui. Não tem como pegar mais coisa. Eles vieram aqui, interromper a nossa construção e apagou seu fogo. Seu fogo. O que é isso? E acabou a... Ah, não. Caraca, eu tô com fome de novo. Tá bem fraquinha essa fogueirinha. É. É assim mesmo. Com o tempo ela fica assim. Não sei se tem como... Tipo, colocar as paradas. Você lembra como é que faz o arco? O arco é corda... Stick... Ah tá, eu lembro. É, corda, stick e... É, lenço, não lembro. É. É um pedacinho de... De clout. De pano. Tá, um arquinho. Aí, peguei, pena aí, pena. Pena voando aí. Aqui, olha quanto bicho. Aí. Pra mim, você tá batendo no arco. Aí. Deixa eu... Tem corda aí já com você? Tinha. Eu fiz com o arco. Tá, aí tá faltando alguma coisa aqui pra mim colocar na frente. Tá, pena e stick. Ah, deve ser aquela madeira lá do laguinho. Ué, só pena. Pra fazer o que? Ah tá, consegui. Merda. Que foi? Torrei o coelho. Toelo? Coelho. Torrei ele. Vou ficar com fono. Ó, ó o arquinho. Consegue ver? Cara, aqui de fono pendurado, né? Nossa, caiu a mão esquerda ainda, pelo amor de Deus. Não atira nessa casa aqui. Aqui, ó. Nossa, que merda. Atirou? Atirei. Pra mim, a flecha não sai. Pra mim também não. Tá de boa. Então, galera, vou continuar dando aceleradinha aqui. É só porque os bichos vêm aqui mesmo e eu vou continuar aqui, beleza? Então, vamos lá de novo. Galera, eu dei uma vulgada no carrinho aqui. Não largo, tô tentando um tempo já largar dessa praga. Não sei como sair. E eu vou ter que deslogar aqui do servidor do Zulu. E eu já volto aí, então, beleza? Então, galera, voltamos aqui. Eu decidi voltar a gravar. Gravar agora aqui porque ficou de dia. Ai, teu bicho aqui, pô. Ó o bicho vindo, moleque. Eita, peguei fogo. Corre negada. Aí, peguei fogo, caraca. Aí, já apagou. Porque será que começou a chover? Pode ser. Faz sentido. E a casa tá quase ficando pronta. Falta algumas madeiras só. De noite, né, teve a perturbação dos bichinhos aqui. Dos canibal. Ah, tem um aqui do lado. Então, eu vi ele e saí correndo. Um viado, um viado. Pega um viado. Pega. Pô, deixa o netstock aí, pô. Deixa o netstock quieto aí. Deixa eu pegar. Madeira. Nem vi quantas faltam. Caraca, quero aqui do meu lado. O cara da... O cara da um... Tipo, um batido no estômago dele, né? Aham. Vai ser que tá passando mal. Tá boiando, né, cara? Tem um carrinho que tá caindo na mão. Pior. Mas o carrinho também tá meio bugado. Tem que nem usar. É, eu... Eu percebi, isso tá meio bugado. Eu também fiz essa... Essa fogueira grandona aqui. Pra ajudar a ver. Falta... É, três. Falta pouco. Três. Corta uma árvore, né? Vamo lá. Acho que tem madeira aqui, cara. Cai daqui. Onde foi que a gente cortou agora? Nem lembro mais. Cortar a árvore é mais legal. Peguei uma. Uma, duas. Pegou? Peguei duas. Falta uma. Vou cortar aqui. Já... Já vamo fazer a casa aqui, então. Falta uma madeira. Vou cortar na árvore. A árvore é aqui. Eu vou... Ah, já peguei aqui. Pegou? Peguei. Tinha... Tinha duas caídas aqui que eu já tinha acordado de noite. Só que de noite é meio ruim de ver. Muita coisa. Não, me deixa eu cortar. Já deixa aqui pra lá. Aí ficou pronta. É, cadê a escada? É de cordinha mesmo. É de cordinha? É, só não sei como é que sobe. Acho que é... Pode ser espaço. É nosso? Eu não tô conseguindo subir, não. Olha aí, só apertar... Só apertar W. Hã? Só apertar W pra ir subindo, normal. Ah, tá. Tem que apertar ele no pé dele, né? Hã? É que eu não tinha visto, ué. Caraca, fica muito bugado aqui. Vou cortar essa árvore. Eita, foda. Descer pulando não é uma boa opção. Tá vendo, né, pessoal? Nunca é uma boa opção descer pulando. Vou cortar, então? Vou cortar lá em cima. Ver se tem jeito de só cortar esse topo dela aqui. Não tem como, acho. Ah, até que a animação pra você subir ficou bem feita. É. Tipo... Eu não consigo entrar dentro da casa que tem uma árvore gigante nela. Tá bom. O que é esse? Que vista, hein? Oita, porra. Cadê o C? Ah, tá. Consegui o C? Vou cortar. Toma aí. O que é isso? O que é? O que é o C? Caraca, deixa lá embaixo. Deixa eu chegar perto. Toma aí. Eu tô com fome. Vou ter que ir lá comer um bagulho. Vamos fazer a armadilha de toelo aqui. Vamos fazer as paradas aqui, então? Não dá. Tem que cortar por baixo, mano. Pode cortar? Não. O louco, a casa, deixa aí, porra. Não, mano. Não vai cair, não. Eu acho. Ah, deixa aí. Fica mais bonitinho. Tá, vamos fazer a armadilha de toelo. Eu vou botar aqui a armadilha. A sua aqui não pegou nada, não. Pegou, não? Não. Só que a sua armadilha de toelo tá fraca. Tá, vamos fazer. Vamos botar a virada pra onde? Cadê? 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 Cadê a casa? Tá aqui. Vamos botar a virada pra cá. Seu fogo tá devagar, hein? Ah, aí traz stick. Não, melhor. Tem stick aqui. Aí, consegui comer. É... Não vem muito coelho na beira da praia, então ficou ruim aquela sua armadilha ali. É. Depois que eu pensei nisso. Aqui, aqui já tem um toelo aqui, ó. Tá, tá. Traz stick, pega. Vai pegando stick aí. Eu também não tenho. Será que a gente tem stick pra caramba, né? Prefiro cortar árvores. Mas... Então, galera, eu vou... Já vou finalizando por aqui. Não ficou muito... Espero que não tenha ficado muito comprido esse vídeo. É... Primeira parte no canal do Zulu. E a terceira também vai ser lá. Eu espero que saia rápido esse vídeo. Vai sair. E... Mas... Eu vou ficando por aqui. Dá pra construir a casa mesmo aqui e tal. Se você quiser acompanhar nos dois canais essa... Essa incrível jornada aí. É... O canal do Zulu vai estar na descrição. O meu já... Vocês já estão vendo aqui, então... Vai precisar ir lá. É... Achei mais um... Achei mais duas bagueireiras daquela vez. Do Zuluzinho da Zulu. Deixa eu falar. É... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um vídeo, pelo menos... É... Por semana. Né? Tipo... Um vídeo dessa série por semana. Cada semana vai ter um vídeo. E em cada vídeo vai ser ou no meu ou no canal do Urso. Entendeu? Vamos fazer assim que fica... Fica... Acho melhor, né? Pra gente poder gravar até os outros vídeos pra não ficar pesado pra ninguém. Tipo... Tipo numa semana tem um vídeo meu e um vídeo do seu. Vamos ver assim? É... Uma semana, tipo assim. Essa semana tem... Vai sair vídeo no seu canal. Certo? Não, tipo... Essa semana sai vídeo no meu e no seu. Não. Só em um. E na outra semana sai vídeo no outro. Aí, pergunto eu. Pode ser. É... Mas... Isso aí a gente vai vendo aqui. Será que tem um Fujiko? Porque tem barco aqui. Não tem lugar pra ir, então... Não faz diferença. É... É... Isso aí mesmo. O jogo tá no início, assim... Entre aspas, né? Ainda tem muita coisa que falta, mas... Se vocês vissem como é que era... Vocês iam falar... Cara... O jogo tá muito melhor. Então... É... O Zulu e o Zoranaki... Eles fazem grave... 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 Nossa... Grave... Eles gravam de... De um turnage... Aí eu... De um T-Forrest que faz tempo já é. O Zulu faz uns vídeos bem bacanas lá. Ele explicando uns bagulhos. Não é que nem eu aqui. Que sou desleixado. Só fico falando. Não faço mais nada. E... Lá é bem legal, galera. Então... Passem lá no canal dele. Quer falar alguma coisa aí? Então... Só isso mesmo. Passa no canal lá. Se inscreve lá. Pra você que tá acompanhando os vídeos. Curte a minha page também. Facebook. E... Segue... Me segue no Twitter. Tudo certo. Mas é isso aí, então, galera. Se gravou a voz do Zulu, eu não sei. Mas faltou um stick. Caraca. Faltou. Faltou um stick. Um só. Já peguei, já peguei. Então, eu vou cortar essa área aqui só de raiva. É... Mas então, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Não deixando só mais aqui. E, claro, com certeza aí, brevemente, terão de beleza. Então, se eu não me engano, eu tô saindo por aqui. Então, eu vou... Bye bye. Bye bye.